Olá pessoal, eu sou a Jaque, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou estar mostrando as comprinhas de Natal que eu fiz aqui para a minha casa, então se você quiser conferir tudo, fica até o final desse vídeo. Então vamos lá? Pessoal, o primeiro item que eu quero mostrar para vocês é esse presepe que eu comprei. Olha que lindo, gente! Eu achei ele uma gracinha. Ele é meio que de cerâmica, tá vendo? E ele é todo pintado, ó. Ele é como se fosse uma cerâmica. Ele é muito bonito. Aqui tem, representa a Maria, né? José e o Menino Jesus. E a maioria dos itens que eu vou estar mostrando aqui, eu comprei numa loja de departamentos da minha cidade que se chama Havan. Eu sei que a Havan a gente encontra em várias cidades por aí, mas se você às vezes mora em um lugar que não tem Havan, pode ficar despreocupado que eu vou tentar deixar os links aqui de todos os produtos que eu estou mostrando. E o mais lindo de tudo, ele acende. Você pode apertar aqui embaixo. Ele vem com a bateria, você liga aqui embaixo e olha que lindo. Ele acende, fica na luz amarela. Não sei se dá para ver daí. Ele fica super bonitinho para você decorar a sua casa, colocar na sua sala, no seu quarto. Eu gostei muito. É o primeiro presepe que eu compro aqui para a minha casa. Eu paguei R$39,90. Eu achei, assim, um preço incrível. Eu sei que muita gente fala, ah, as coisas na Havan acabam sendo um pouco mais caras. Eu acho que depende muito. Você precisa pesquisar e olhar, né? Ela é uma loja de departamento com muitos produtos, com uma infinidade de produtos. E eu não achei caro, não. Por R$39,90. Ainda vem com bateria? Não. Eu não achei caro e ele é lindo. E o segundo produtinho que eu quero mostrar para vocês são essas estrelas para estar colocando na árvore. Mas você também pode estar colocando, às vezes, na porta, no batente, né? Em vários outros lugares da casa. Gente, essa estrela, ela é muito brilhosa. E a maioria das cores dos enfeites que vocês vão ver por aqui é nesse tom de dourado que foi o tom desse ano que eu escolhi para estar enfeitando a minha árvore de Natal. E ela é muito bonita. Olha como brilha. Ela tem esse detalhe aqui no meio, prata, né? Como se fosse uma joia. Essa estrela é maravilhosa. Eu estou apaixonada. Vieram quatro estrelas pelo valor de R$34,99. Eu achei que compensou também muito, né? Pela quantidade de estrelas que vem, pelo brilho. E é um material muito bom. Eu tenho muitos enfeites lá da Havan. Eu guardo. E eu tenho a minha árvore. É um montém. E todo ano eu tento fazer uma decoração nova. E esse ano eu escolhi esse tom de dourado. E eu acho que vai ficar muito bonito essas estrelas na minha árvore. O terceiro item que eu quero mostrar para vocês é esse porta-retrato para estar colocando também na árvore de Natal. Gente, esse porta-retrato, ele é o mesmo tom da estrela. Mesmo tom de cor. E ele é muito bonitinho. Ele é pequenininho, ó. Brilha muito também. E ele é pequenininho. Eu já escolhi a foto que eu vou estar colocando nele. Se quando eu tiver editado o vídeo, eu já tiver colocado a foto, vou deixar aqui do lado para vocês verem. Ele é pequeno e cabe uma foto de 10 por 10. 10 centímetros por 10. Esse enfeite de árvore de Natal não foi caro. Achei ele barato. Custou R$12,99. Eu vou estar deixando aqui embaixo alguns enfeites de Natal que você pode estar encontrando na Shopee também. Com esse mesmo estilo, sabe? Para você estar colocando fotos. É muito bonito. Ele brilha bastante. Eu gostei. E olhar de perto, ele tem meio que umas lantejoulas, tá vendo? Eu acho que tá em alta esse ano, esse efeito assim com essas lantejoulas. Porque a maioria dos produtos que eu vi por aí, dando uma volta, eles tinham lantejoula. Então eu acho que tá em alta esse ano de 2024. O quarto produtinho que eu quero mostrar para vocês são as fitas natalinas. Bom, essas fitas, elas são incríveis. Elas ajudam muito para compor a decoração da árvore de Natal. Porque você consegue fazer muitos enfeites com elas. Então você pode estar fazendo laço. Esse ano eu vou me arriscar e criar umas flores. Então fiquem de olho aí nos shorts. Fiquem de olho também nos vídeos longos. Que em breve, ou até antes, né, desse vídeo ir ao ar, eu vou estar postando um passo a passo de como fazer flores. Porque eu quero fazer esse ano para estar decorando a minha árvore de Natal. Seguindo a mesma paleta de cores que eu escolhi para esse ano. Essa primeira aqui, gente, ela é meio champanhe, ó. E tem esses detalhes. Olha que bonito. Ela tem esses detalhes dourados. Tem um leve dourado, ó. Seguindo a mesma tonalidade de cor, né, dos enfeites que eu escolhi para esse ano. Então vai ser dessa maneira que eu vou usar as minhas fitas esse ano aqui em casa. Antes que eu me esqueça, né, estava quase me esquecendo. Eu paguei R$29,99 em cada fita. Achei que o valor também está ok dentro, né, do que eu tenho visto por aí. Então eu vou estar deixando aqui abaixo alguns modelinhos de fita. Ou até mesmo esses para que vocês possam estar comprando. Quinto produtinho que não pode faltar numa árvore de Natal é a neve. Eu sou apaixonada por árvore de Natal com efeito de neve. A minha árvore de Natal, ela já tem, né, já veio com esse efeito. Mas eu quero ainda potencializar e eu comprei esses flocos de neve. Eu estava com muita vontade de comprar. Esse daqui, olha aqui, gente, está soltando. Não sei se dá para ver na luz. Ela solta mesmo um pozinho branco. Esse daqui eu não comprei na Havan. Eu comprei numa loja aqui na minha cidade. Foi baratinho, eu paguei R$6,00. E olha, como vocês podem ver, é branquinho e imita mesmo uma neve, ó. Está vendo? Eu gostei bastante. Vou estar colocando na minha árvore de Natal. Eu acho que super compensa se sua árvore for só de uma tonalidade de cor. Para que você possa dar uma mudada ali, né, diferente dos outros anos. Então, vale. Bom, como eu já falei, o tema escolhido da minha árvore esse ano vai ser essas flores, né. Eu vou tentar fazer algumas. Então, eu comprei duas para que eu pudesse também me espelhar nelas, nesses modelos. E para decorar. Eu achei elas muito lindas. Ó, vou mostrar de partinho para vocês. Olha. Elas estão meias... Meia desorganizada. Mas é só você ir arrumando aqui. E como estava guardada... Olha que linda, gente. Acho que está focando bem, né. Só elas. Olha que linda essa flor. Eu achei muito bonita a cor, né. O brilho, ela tem miçangas, tem algumas lantejolas. Gente, essa flor, ela foi R$17,99. Cada uma, né. Gente, o que não pode faltar numa árvore de Natal? Festão. Sim. Os festões, eles são os responsáveis por deixar a árvore de Natal mais cheia. Com aquele efeito de shopping. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu fiz explicando isso. Eu uso os festões faz muito tempo. E eu resolvi comprar mais um. Tonalidade da minha árvore de Natal. Para que ficasse mais cheinha, assim. Mais volumosa. E se eu não me engano, eu paguei R$9,90 nesse festão. Eu comprei também em uma loja aqui da minha cidade. E ele é bem cheinho. Gostei dele. Ele é bem fofo. E o sétimo item que eu quero mostrar para vocês é essa borboleta para estar colocando na árvore de Natal. Gente, essa borboleta é muito fofa. Não é o primeiro ano, né, que eu compro borboletas para estar enfeitando a minha árvore de Natal. E eu acho que dá um efeito bem diferente do comum que a gente vê por aí nas árvores de Natal, que é com bolinha. Então, eu optei desde o primeiro ano a estar colocando esses enfeites de borboleta. Para dar um efeito bem diferente mesmo. E eu achei ela super bonita. Ela vem com as fitinhas que você coloca para estar colocando na árvore. Olha que bonita. Ela é branquinha. Parece ser de um material de plástico. Lembra um branco pérola. Na verdade, um bege. Quase um champanhe, gente. Ela é quase um champanhe pérola, né? Em cada pacote, vem duas borboletas. E eu paguei o valor de R$9,99. Eu achei que começou bastante por ter um enfeite diferente do que a gente vê. E o penúltimo produto que eu quero mostrar para vocês, que eu comprei aqui para a minha casa, né, para a minha árvore de Natal. Gente, esse daqui é um dos meus preferidos. É uma borboleta também para estar enfeitando a minha árvore de Natal. Mas, essa borboleta, eu sei que você consegue também estar enfeitando até a cortina. Ela vem como se fosse um prendedor atrás. Então, você consegue até colocar ela na cortina ou em outro lugar ali da sua casa. Vai estar enfeitando. Então, eu gostei muito. Gente, ela é tão delicada. Nossa, até medo de tirar. Ela é muito delicada. Olha isso. Olha esse capricho dessa borboleta. Gente, isso daqui é um enfeite assim. Incrível mesmo. Esse enfeite foi um dos meus preferidos. Olha que lindo. Tem esse grão para trás, está vendo? Que é como se fosse uma presilha. Então, você consegue colocar até na cortina, ó. Olha aqui. Olha que lindo que fica. Olha que gracinha. Até para enfeitar, não sei, quarto de criança. Eu achei que ficou muito bonito, ó. Eu vou estar usando futuramente para estar enfeitando aqui o meu ambiente de gravar vídeo, né? É bem legal essa possibilidade que ela traz. Não só de você estar colocando na árvore de Natal, mas também em outros lugares da casa. Ó. Mostrar de novo. Muito lindo. Seguindo, né? Essa linha aí de decorações com pluma também que está vindo. Eu paguei R$19,99 nas três borboletas. Elas vêm assim numa caixão. E por último, não menos importante, eu comprei essas bolinhas. Bem pequenininhas. Que daria para enfeitar uma árvore de Natal pequena. Mas não foi para isso que eu comprei elas. Eu comprei para estar colocando, gente. Olha que bonitinhas. Para estar colocando junto com as flores que eu vou confeccionar aqui para a minha árvore. Então, o miolinho delas vão ser nesses tons. Que são os tons, né? Que eu escolhi esse ano para estar enfeitando aqui a minha árvore de Natal. Eu paguei nessa quantidade de bolinhas, como vocês viram aí no vídeo. R$14,99. E eu achei em conta. Vou estar deixando aqui alguns links. Para mim, super compensou eu terei encontrado essas bolinhas para estar fazendo a minha flor por esse valor. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu quero agradecer a você que ficou até o final. Muito obrigada por estar passando aqui no canal. Espero que vocês fiquem, né? Sempre assistindo aí os conteúdos que eu venho postando ao longo dos meses. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Para sempre, quando eu postar um vídeo novo, você ficar sabendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Então, eu achei que compensou bem. Para, Theo! E eu achei que compensou bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.